Oi meus amores, tudo bem com vocês? Na esmaltação de hoje eu vou fazer uma unha bem delicada que é daquele senhorzinho que viralizou e não conseguiu fazer uma esmaltação sem manchas, né? Então hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço e como eu utilizo a técnica minha. Então a primeira camadinha foi do nuvem celestial e vou passar esse aqui que ele também é lá da Nath. Ele se chama céu de algodão e ele tem micropartículas que é bem fininho mesmo, quase não aparece de brilho, tá? Ele é muito lindo esse esmalte e eu gosto muito dele. Então aqui eu passei uma camadinha de cada. Essa esmaltação não vai ficar esmaltação grossa, porém, sempre eu falo para vocês, se a gente for contar com a base e o extra brilho, a gente usou 5 camadas de esmalte aqui. Então eu falo para vocês, meninas dura, ainda na outra semana eu vou mostrar para vocês como que durou a esmaltação na unha dessa cliente, tá bom? E vocês irão se surpreender. Essa minha cliente também faz trabalhos domésticos na casa dela, então não tem por onde escapar falando que a cliente não faz nada. Como aqui eu gosto de usar técnicas do tipo, os esmaltes meus, eu sempre limpo a boquinha dele a cada fim do dia, que eu uso principalmente os mais clarinhos para não endurecer, fecho bem ele, não deixo ele aberto, tá meninas? E nem com a boquinha suja porque isso entra e endurece ele, assim faz com que ele fique fininho. Pego uma quantidade boa de esmalte, não é muito e nem pouco, então não vai manchar essa unha. E eu dou leves pinceladas espalhando. Esse outro esmalte aqui que eu estou mostrando para vocês que eu estou passando, ele se chama Top Blank e ele é da Impala. Então essa esmaltação aqui, meninas, se vocês quiserem usar para fazer nos pés também, vocês que não tem tanta experiência em fazer francesinha, eu tenho certeza que se vocês fizerem essa misturinha, a cliente de vocês irão amar. Essa misturinha ela fica com um tom bem corzinha de unha de pé, ela só dá aquele glow, tipo assim, ai minha boca está ressecada, vou lhe passar um brilhinho. Ela faz isso, ela dá uma realçada na unha e deixa a unha muito linda. Então nessa minha cliente eu fiz isso hoje e fazia tempo que eu não trazia uma unha aqui para vocês com francesinha sorriso e hoje é o dia. Então conversando com a minha cliente, a minha cliente ainda falou assim, Fá, você fez igual a unha do senhorzinho, ainda vai fazer a francesinha? É como se ficou bom, né? Mas gente, eu queria mostrar para vocês que às vezes tem muitas manicures que tem salões chiques, mas não tem experiência, não sabe de fazer algumas técnicas e isso está tudo bem. Então o que ela precisa fazer? Se aprimorar, estudar e não desistir da profissão porque não dá certo. Então o melhor investimento é vocês investirem no começo em cursos e em experiência. Isso vai fazer com que vocês cresçam cada vez mais e as experiências boas e as ruins servem para a gente alcançar tudo que a gente sempre quis. Então se vocês falam assim, nossa, mas eu só tenho experiência ruim, Fá. Não se preocupe, a nossa vida é assim e o que seria do sucesso se a gente não tivesse as lutas? Não é verdade? Então a mesma coisa eu falo para vocês. Agora voltando para a parte da francesinha, eu adaptei o meu pincel. Esse aqui é o Pétala Branca da Colorama. Eu amo ele, vocês sempre veem eu usando muito ele. Então eu gosto de deixar ele fininho assim porque, na minha opinião, facilita muito fazer a unha com ele. Outra coisa também que eu faço aqui, meninas, eu deixo o esmalte bem líquido para fazer francesinha. Porque se ficar muito grosso, ele faz como se fosse uma barreirinha e fica terrível de deixar a unha bem retinha. Então olha para vocês ver como que ficou bem fininho esse traço. Eu gostei demais dessa unha de hoje. Me contem aqui o que vocês acharam, se vocês fariam e se vocês deixariam eu fazer essa francesinha na unha de vocês com essa mesma cor. Porque essa cor aqui, ela é linda. Então espero vocês no próximo vídeo. Um beijão!